O morango é uma importante fonte de vitamina C, vitamina A e beta-caroteno. Tem ação antioxidante e atua no combate aos radicais livres, ajudando a combater o envelhecimento e auxilia no funcionamento do sistema imunológico. Por possuir polifenóis, principalmente as antocianinas, ajudam a diminuir os níveis de triglicerídeos e o colesterol LDL, o colesterol ruim. Diminuindo o risco de desenvolver doenças cardiovasculares. É ainda rico em potássio e água, que promovem a saúde arterial e aumentam a eliminação do excesso de sódio do organismo, ajudando a prevenir e a controlar a hipertensão arterial. Além disso, o morango auxilia no aumento da saciedade, pois é rico em pectina, além de outras fibras solúveis. Em 100 gramas de morango, há apenas 30 calorias. Música Música Música